Fama Music, em três dias Tim Fama Tim Fama Nunca pensei que um dia pudessem te amar assim É tão profundo esse mambo que hoje estou a sentir Não imagino a minha vida se tu não estivesse aqui, amor Eu morreria, querida, se isso chegasse ao fim Ontem tentei se mentir de viver uma vida sem você Hoje acordei nos cuidados e te acima de uma vitória Te quero toda hora Eu tenho de mim Se tu estás lá fora Só chove aqui Baby, não demora Hoje estou assim Na sofrência, baby, volta Me tira desta sofrência Às vezes eu olho para outras não é mas eu noto Que nem eu, mas nesse lindo rosto Me fazes ter querer o tempo todo Fico todo louco Só de pensar em te perder Baby, eu não posso Esse body crazy é tipo Gucci É muito Gucci Tipo Web E tu me põe lá o que eu adoro Eu só quero Você toda só pra mim Eu só quero Que sejas minha e serás feliz Porque também se não fores minha Minha Não sei se te farão ralinha Onde fores Mas sinto Eu mesmo é que quero você Mas sinto Eu mesmo é que quero você Bato no peito Te faço de boa quando estás perto Até fiz no teu sentimentos Só pra não alavar o teu ego Mas sou a falta que tu fazes Ou minha vida Quase que morro Quando a noite tu não liga Eu quero toda hora Pertinho de mim Se tu estás lá fora Só chover aqui Baby, não demora Hoje estou assim Na sofrência Baby, volta Me tira desta sofrência Te quero toda hora Pertinho de mim Se tu estás lá fora Só chover aqui Baby, não demora Hoje estou assim Na sofrência Baby, volta Me tira desta sofrência Oh, 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 oh ¡inas muito frac графica! Tchau. Obrigado.